E de economia! Aniversário da economia com muito mais ofertas! É tanta economia que você vai sair de carrinho cheio! Arroz de um migorde R$16,95, feijão máximo R$5,99, óleo Vitalib R$6,87, alcatra R$28,95, calabresa R$16,90. E tem mais economia! Budweiser ou Brama duplo malte latão R$3,99, uma lavagem perfeita a 3 litros R$24,98, frada creme e jumbinho R$9,98, pré de frango e velho R$15,99. Tempo com alteração!